Por que esta candidatura? Olha, esta minha candidatura é o resultado de um percurso de vida feito entre a vida académica e uma intervenção muito forte em áreas sociais e políticas também. Como sabe, eu já fui diretora regional das comunidades, já fui conselheira para o ensino do português nos Estados Unidos, trabalhando na Embaixada de Portugal em Washington DC, já fui coordenadora para o Plano Nacional de Leitura, enfim, já são muitos anos de vida. Na Universidade dos Açores eu leciono uma disciplina que trata das questões do género e como sabemos hoje a intervenção paritária de homens e mulheres, as questões da igualdade, das oportunidades, estão muito em cima da mesa e precisam de facto de ser questionadas. Isto pela via de uma intervenção maior, quer dos homens, quer das mulheres, porque as questões de género não penalizam só as mulheres e, portanto, há que ir à luta destes... Esta é uma atitude de coragem, muita coragem. Sabe que essa... A sua parte. É, mas essa é uma linguagem que se faz junto das mulheres, porque aquilo que se diz é que é uma atitude de coragem, de ousadia, mas nunca se diz isso a um candidato. Eu não vejo nisto nem coragem nem ousadia, até porque me sinto preparada para o cargo, devido a esta minha caminhada. Já fui representante de Portugal muitas vezes, já tive que intervir em matérias delicadas muitas vezes, e aquilo que eu vejo é que estou num exercício de cidadania, como qualquer cidadão, como qualquer cidadã deste país, e estou, enfim, a beneficiar de um direito que tenho e que me é atribuído pela, enfim, pela legislação portuguesa, não é? Pela Constituição... Qual é o seu grande dilema da campanha? Qual é a sua grande mensagem? O grande dilema é moralizar a política, começando de cima, porque nós falamos muito da moralização que é preciso fazer, junto dos deputados, junto dos governos, do poder local, etc., mas esquecemos que quem tem que dar o maior exemplo de solidariedade, de desprendimento, de modéstia e de honestidade, são mesmo os presidentes da República. E, portanto, para além dessa moralização que urge fazer, nós também temos que discutir questões muitíssimo importantes, pertinentes, sobre as próprias eleições e sobre a própria missão de servir o país como chefe de Estado. E depois, também, tenho uma mensagem a transmitir ao país no que diz respeito às propostas de trabalho e, inclusivamente, sem desrespeitar o que está previsto na Constituição e na lei eleitoral para a Presidente da República, tentar perceber-nos, numa dinâmica europeia e mais global, com uma visão mais do mundo, perceber como é que a própria figura presidencial pode intervir em benefício de Portugal, em benefício do nosso país. Em relação à campanha, vai ser ativa em todo o país ou apenas no SUS? Não, de jeito nenhum, isso é uma campanha nacional, mas é uma campanha que visa as presidenciais, mas as presidenciais não se destinam sequer só ao povo português, porque há também comunidades e imigrantes radicados no país que votam. É isso que eu ia perguntar, os imigrantes que eu conheço muito bem na altura que foi diretora regional, que mensagem que têm, por exemplo, para os nossos espectadores do português, já não. Desculpa? Português, já não. Qual é a mensagem que tem para os nossos imigrantes na diáspora? Pois, mas eu estava a me referir aos imigrantes. Ah, exatamente. Exatamente. E também para os nossos emigrantes da diáspora portuguesa. Ora, para os nossos imigrantes a mensagem tem que ser uma. Para já, nós temos centros de representatividade bastante grandes de emigrantes açorianos e da lusofonia também e, portanto, a mensagem é vão ao consulado, inscrevam-se. Para poderem votar. Porque esta é uma campanha que tenho a certeza que vai orgulhar todo o eleitorado português. E devo-vos dizer que estou nesta campanha para ganhar essas eleições. Porque urge impor um discurso bem diferente, um discurso inovador, um discurso de compromisso e de independência, de completa isenção. Garante que a campanha vai até o fim? A candidatura? A campanha vai até o fim e garanto tão bem que será sempre como independente. Eu recuso-me a ter apoio de máquinas partidárias. Sabemos hoje que as máquinas partidárias têm sido a desgraça do nosso país. E sabemos hoje tão bem que dentro dessas máquinas partidárias sai uma minoria de políticos que controla a maioria e que se tem visto, tem envolvida em processos de corrupção e de desonestidade e que tenha mentido ao povo. Caso seja eleita, vai olhar para os Açores de uma forma diferente. Não tem que olhar para o todo nacional. Até porque os Açores têm alguma razão de queixa, de algum abandono de que têm sido vítimas por parte da República. Não nos podemos esquecer que tão bem o Portugal profundo, tão bem o tem. E há queixas que vêm de várias partes do país. Por isso, a minha campanha será uma campanha de unidade nacional, uma campanha de proximidade, mas uma proximidade feita junto das pessoas mais abandonadas e uma proximidade feita também disponibilizando os espaços da Presidência para visitas por parte da nossa comunidade, organizadas, vindas de várias partes de Portugal, das comunidades imigrantes, das comunidades imigrantes, porque é muito importante devolver os espaços da Presidência aos verdadeiros donos e donas desses espaços, que são o povo português. Por outro lado, o meu compromisso é de um mandato apenas. Acho que cinco anos é mais do que suficiente. Nós temos mandatos muito longos em Portugal e se calhar na Europa. Também é importante fazer discussão de algumas matérias junto dos homólogos europeus. Isso certamente que não será uma dinâmica só portuguesa. Até porque o meu slogan é de Portugal para o mundo, com uma visão muito próxima da Europa, com implicações no mundo. Então dizia que os mandatos são muito longos. Cinco anos é mais do que suficiente, porque se a pessoa avança para mais um mandato, estamos a falar de dez anos. Em dez anos, uma criança transforma-se num votante, quer dizer, é impuro uma presença durante muito tempo. Não há necessidade nenhuma que isso venha a acontecer. Outra novidade da campanha é que eu prescindo de qualquer benefício que esteja previsto na lei depois de terminado o meu mandato. Nós, proximamente, vamos ter quatro ex-presidentes que vão beneficiar do que está previsto na lei, é bem verdade, mas espanta-me muito que nenhum deles ainda tenha vindo a público dizer que prescinde desses direitos perante a crise que se vive hoje em Portugal. Não se justifica que estas pessoas, que são servidores do Estado, continuem a ganhar para além do trabalho que prestaram ao país. Toda a gente trabalha neste país e as pessoas ganham pelo trabalho que fazem, pelos descontos que fizeram e não temos que manter esta linguagem de maneira nenhuma de que os benefícios continuam e que são vitalícios porque quem está em dívida para com alguém são os candidatos, mas todos de uma maneira geral, que um dia receberam o voto do povo. Nós é que estamos em dívida para com o povo, não é o povo que ainda por cima é um povo sacrificado a pagar mais de um milhão de euros e agora o montante ainda vai subir a pessoas que já fizeram o seu trabalho, ganharam pelo trabalho que fizeram, têm que voltar às suas vidas e na eventualidade de trabalharem em prol do país, certamente que serão ressarcidos de alguma coisa que se compreenda, que seja prioritário para o país, extremamente importante para o país. Não é ter aquelas mordomias, aqueles benefícios como se de uma verdade universal se tratasse e como se de um direito se tratasse. Nós temos que acabar com isso. Temos um país com 10 milhões de habitantes. Ora, 10 milhões de habitantes significa que há cidades no mundo com mais população do que Portugal inteiro. Nós não nos podemos ervorar em ricos nem em pessoas que temos condições para estar a pagar tanto benefício a tanto político, a tanto ex-presidente, quando não se prevê medidas dessas para o resto da população. Portanto, a nossa campanha vai ser bem aguerrida e devo-lhe dizer que aquilo que eu vou fazer em termos de discurso e de práticas é exatamente aquilo que eu gostaria que os nossos políticos ou os nossos presidentes já tivessem feito há 30 anos. porque não se justifica, não se justifica. Nós vivemos num país pobre, temos que viver com dignidade e também desempenhar o cargo com muita dignidade, mas não precisamos de entrar nesta linguagem de excessos e de vaidades ou dos políticos ou dos presidentes acharem que são divindades que precisam de todo esse aparato para poderem sobreviver. Temos que baixar o nível, temos que nos aproximar das pessoas.